A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na noite da quarta-feira por 39 votos contra 26 o parecer do deputado Bonifácio de Andrada pela rejeição da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência também são citados na denúncia pelo crime de organização criminosa. Veja mais em correiodopovo.com. Começa nesta quinta-feira o pagamento dos recursos do PIS-PASEP para os beneficiários com idade a partir dos 70 anos. Neste primeiro lote, cerca de 4 milhões e meio de idosos serão beneficiados. Mais de 3 milhões e meio são cotistas do PIS e 820 mil do PASEP. O valor total a ser pago para o grupo de idosos nessa faixa etária é de cerca de 9 bilhões e meio de reais. Veja mais em g1.globo.com. Temporais com fortes chuvas e ventos causaram estragos e deixaram milhares de pessoas sem luz no Rio Grande do Sul na noite da quarta-feira e na madrugada desta quinta-feira, 19 de outubro. As principais regiões afetadas foram a central e a fronteira oeste. Segundo a METSUL Meteorologia, a velocidade do vento mais alto foi registrada em Cruz Alta, com ventos acima de 134 km por hora. Pelo menos 14 pontos de rodovias federais foram interditados no Rio Grande do Sul, em rodando os temporais nesta manhã, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Veja mais em g1.sul.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.